Bom, pessoal, vamos agora realmente passar para a leitura de dados. Primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é facilitar o nosso trabalho e trabalhar o nosso JS para interpretar todos os elementos para que isso funcione corretamente. Então, vamos lá. Aqui abaixo, finalizando o nosso cadastro, eu vou passar aqui um barra, barra, read para comentar onde vai estar a leitura. Não vou utilizar as funções genéricas para que a gente consiga separar e visualizar corretamente a diferença entre as execuções aqui. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou armazenar as variáveis que a gente vai utilizar mais, que vai ser o quê? A lendo artigos, que é essa nossa div aqui, ok? Vou armazenar também a lista de usuários e quero armazenar também o botãozinho carregar mais. Vamos lá, então. var load ler, que vai ser a leitura, será igual, abro o cifrão e vou encapsular a lendo artigos, que é a nossa divizinha de carregamento aqui, tá? Ela já vai começar aparecendo, ou seja, quando eu entrar na página, ela já vai estar visível, porque ela já vai entrar carregando os artigos iniciais, ok? A gente vai carregar todos os artigos pela AJAX. Beleza, temos a nossa primeira variável. Agora, a gente vai encapsular a lista de usuários. Essa lista, como você pode ver aqui no HTML, ela tem uma class usuários, ok? Voltamos lá, então. var list ler, igual, e vou encapsular aqui a ponto usuários, que a gente vai utilizar bastante essa lista, né? Por final, eu vou ter a var load more, que vai carregar mais artigos quando eu clicar nela, tá? Essa var aqui, ela tem o ponto J, underline read, ok? Que é a classe que a gente atribuiu lá na divizinha de carregar mais. Pronto, temos as nossas três divs que a gente vai utilizar aqui para executar os eventos, mas a gente já pode fazer o quê? Limpar a lista de usuários, para que a gente comece consultando ela pela AJAX. Então, vou fazer o quê? list ler ponto empty. Então, a gente já limpa ela, ok? F5 para atualizar, tá aí. Agora, eu também quero ocultar a carregar mais, correto? Vamos lá, ó. load more ponto hide. Então, ela inicia oculta. A gente tem apenas a div aguarde obtendo usuários quando a gente abre a página. E agora, a gente já pode disparar o nosso evento para fazer a consulta. O que eu vou fazer? AJAX, abro e fecho chaves, fechei parênteses, ponto e vírgula, ok? Tenho que passar aqui o data, correto? Esse data tem que receber um formato jQuery e informar a minha ação, o offset inicial, que é onde eu vou começar lendo os artigos e tenho que informar o limite de artigos também. Então, eu vou abrir e fechar aspas duplas aqui, vou passar lá ação igual ler e comercial, vou pegar aqui offset igual zero, vai começar contando o primeiro resultado e limite, a gente pode passar aqui um 2, tá? Porque a gente não precisa também cadastrar muitos usuários lá para executar os exemplos. Então, a gente começa com uma leitura bem pequena ali. Ok. Vírgula novamente, como eu falei, eu não vou utilizar as funções que a gente criou antes para a gente separar. Então, a before send aqui não vai fazer nada. Vou passar aqui apenas aspas simples para que ele não execute nada. O error aqui também não vai fazer nada. Então, eu também vou passar aspas simples. E aí, a gente vai ter aqui o sucesso. Esse vai fazer a execução dos dados, vai retornar os dados para a gente, tá? Vou passar um function, leitura, que vai ser os dados retornados, e vou dar aqui um alert na leitura para a gente já ir debugando o que a gente está fazendo. Ok? Vou voltar aqui, F5 para atualizar. Olha só, ele já voltou o 2. Por que ele voltou o 2? Porque a nossa ação não existe, a gente não fez nada no PHP ainda, correto? Vamos a ele, então. Crude.php, vou descer aqui abaixo, deixa eu até dar uns entries aqui para a gente visualizar melhor também. Ok? Último break aqui, eu vou dar um case e vou pegar a ação ler. Dois pontos, break, para finalizar a nossa ação de leitura. Tá? O que eu tenho que fazer aqui? Tenho que armazenar as variáveis que eu estou recebendo. A gente está recebendo ação que a gente não usa, mas a gente está recebendo offset e limite também. Então, variável offset igual a post. Aqui eu não preciso limpar os dados, porque o usuário não vai enviar esse dado preenchendo o formulário, isso aqui vai ser enviado pelo Ajax, pelo DOM do nosso documento. E eu vou receber aqui a offset, né? E tenho também a variável limite, que vai receber aqui o post limite. Ok? Já posso fazer o quê? Eco variável offset, ponto e vírgula, eco variável limite, para a gente debugar. Ok? F5 para atualizar, terminou, zero e dois. Então, é o nosso offset e o nosso limite. Agora, a gente precisa fazer a leitura dos dados. Correto? Vamos lá, então. Variável qr, que vai ser a carry, será igual select tudo from mod6, underline clientes, que é o nome da nossa tabela, order by. Vou pegar pelo nome do nosso cliente, tá? Então, nome ask, ordenando aí alfabeticamente. Depois eu tenho o limite, e esse limite vai receber as nossas variáveis. O offset é por onde ele vai começar a contar. Então, ele vai começar contando do zero. vírgula, variável limite, é quantos ele vai retornar. Ok? Depois a gente pode executar, variável x igual, mais ql, underline carry, abro, fecho parênteses, variável qr, é o que vai ser executado aqui. Você pode botar também, or die, e passar aqui o erro, né? Passa um 2, ou passa mais ql erro. Como a gente não interpretou o erro 2 aqui, eu acho mais interessante realmente passar uma sql, underline erro. Abro, fecho parênteses. Ok? f5 para atualizar de novo. Olha só, não voltou nada, então a leitura está correta. Depois disso, o que a gente faz? A gente tem que saber que se não retornar resultados, eu vou passar para o jQuery que não existem mais resultados. Vou passar uma mensagem para o jQuery interpretar, para que ele informe para o cliente que os resultados acabaram. E se ele fizer uma leitura, então, eu tenho que retornar os dados corretamente. Então, vou fazer o quê? If mysql, underline num, underline rows, ou seja, se ele retornar linhas, quem vai contar aqui? Vai ser a nossa x, que está executando a carry. Então, se ele retornar maior ou igual a 1, quer dizer que ele contou resultados. Ok? Else não contou. Se ele não contar, eu vou retornar aqui um echo e vou passar o 3, que a gente não utilizou ainda. Então, a gente valida no jQuery que se for 3, não existem mais resultados. Se não, eu tenho que executar aqui o looping. Então, while, variável res, será igual a mysql fit, assoc, abro, fecho parênteses, pego a x, fecho parênteses, dois pontos, e vou dar um end while. Só para a gente não confundir aberturas e fechamentos de chaves, eu utilizei o end while. Posso utilizar também abertura e fechamento de chaves. E aqui o que eu vou fazer, gente? Vou dar um echo em variável res e vou pegar aqui o nome. Ok? Já vamos debugar isso para ver se está dando certo também. F5 para atualizar. Olha só, Fernando e Lucas. É o que a gente retornou. Vou voltar aqui no nosso aula 5 para pegar o jQuery e vou passar aqui um limite de 3. Só para a gente ver se vai retornar os resultados corretamente. F5 novamente. Fernando, Lucas e Marcos. Então, está certinho. Em vez de eu dar um alerta aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou introduzir os dados que a gente receber dentro da nossa lista de usuários. Ok? Então, o que eu faço? Primeira coisa, listler.append, ou seja, sempre depois do conteúdo que já existir, eu vou adicionar o conteúdo que vim da nossa função e passo leitura. É interessante isso aqui porque a gente vai ter que retornar a list, né? Como a gente está inserindo o conteúdo dentro de uma lista, a gente tem que retornar o conteúdo em uma lista. E ainda posso fazer o quê? Load layer, que é a nossa div que faz o carregamento, ponto delay, passo um 500, meio segundo aqui, ponto fade out e posso passar um slow. Ou seja, terminou o carregamento dos dados, ele oculta a nossa div de carregamento. Vou voltar aqui no nosso crude.php e vou passar esse nome dentro do Mali, só para a gente ver o que vai acontecer. Ok? Ponto novamente, ponto para concatenar e vou fechar aqui ali. F5 para atualizar, olha só, voltou as três listas ali, os três resultados e sumiu o load. Quando eu faço isso também, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a nossa load more, ponto fade in e posso passar até um fast aqui, ok? Vamos ver se vai dar certo. F5 para atualizar, olha só, até pode ser um slow e posso passar ainda um delay para ocultar primeiro a nossa load layer e depois exibir a load more, então ponto delay, vou passar aqui um segundo. Vamos lá de novo? F5 para atualizar, terminou de carregar, ele volta com o carregar mais. Ok, a nossa lógica está certa, agora a gente tem que retornar os dados corretamente. O que eu vou fazer? Vou vir aqui no source code e a gente tem essa lista aqui, vou pegar ali inteira, vou dar um ctrl c, não preciso apagar os dados daqui, mas também não preciso deixar, porque a gente concluiu e a gente pode deletar tudo isso aqui. Volto lá então no crude.php e vou fazer o quê? Vou vir aqui para a gente interpretar melhor, vou fechar o php e vou abrir o php de novo e vou colar a nossa lista aqui, os nossos elementos. Agora a gente vai passar tudo isso aqui para dentro do php. O que eu tenho primeiro lá? O echo li, então o echo aqui, abro li, ponto e vírgula e vou entrar com o novo echo aqui para deixar no mesmo formato, caso a gente precise alterar mais tarde, a gente tem o formato padrão um por linha. Aí eu tenho o h3, esse h3 recebe o nome e o sobrenome do nosso cliente. Então, echo h3 e vou fechar esse h3, ponto e vírgula para finalizar. Abro, fecho, aspa simples, ponto, ponto para concatenar, variável res e pego o nome. Ok? Depois aqui do aspa simples, espaço, abro, fecho novamente, ponto, ponto. Vou pegar o res e vou pegar o sobrenome. Então, a gente já tem o nome do nosso cliente. depois aqui, vamos instanciar tudo e depois a gente vai só alterando. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ecos ainda para dar. Então, echo, abro, fecho aqui, vou copiar, ctrl, c, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, a gente tem lá os quatro primeiros e tem uma hierarquia. Vou manter essa hierarquia também. Tab aqui, tab aqui, quatro. Tem uma linha quebrada, mantenho também e lá mais dois para dentro. E eu acho que eu contei uma a mais, gente. Deixa eu deletar aqui. Se eu não contei, a gente bota depois. Aí, eu tenho lá. Terminou o H3, vou ter o div class contatos. Já vou dando ctrl, x e tirando de lá para a gente melhorar também a nossa lógica e não se atrapalhar. Depois, a gente tem aqui o e-mail que vai entrar aqui. A gente vai ter aqui o telefone que vai aqui e fechou a div class contatos. Posso passar também a div manager agora. tenho lá o editar que vai ter que ser alterado depois para a gente conseguir fazer ele funcionar. A gente vê isso aí depois, não se preocupe. Vamos fazer toda a parte de gestão certinha. Depois, eu tenho aqui o fechamento e aí fecha ali. Já posso eliminar aqui esse HTML embutido deixando apenas o PHP. Agora, a gente entra para informar os dados. Aqui, a gente tem contatos que não pega nada e e-mail. No e-mail, a gente tem que passar aqui. Está aqui o fale com. Vou abrir, fechar as para simples, ponto, ponto, variável res e pego o e-mail. Posso copiar aqui toda a síntese de concatenação e colar aqui dentro de novo que também vai ser o e-mail. Aqui, a gente tem o telefone. Posso colar novamente a síntese. Telefone. Consultando os dados que estão no nosso res que fez o array dentro do banco. Depois, lá, a gente vai ter os dados de edição. Isso aí, a gente faz na hora que for editar e excluir. A gente vai fazer aqui as alterações corretas. Aqui, já está retornando os dados todos certinhos para a gente. Vamos ver? F5 para atualizar. Está aí. Carregou certinho a lista como proposto no começo da aula. O que eu faço agora? Vou voltar lá no nosso aula 5.php que está acessando o JS, correto? E vou voltar o limite para 2. A gente vai carregar 2 por vez. F5 de novo. Está aí. Posso até botar aqui um 300 que eu acho que está dando um pequeno conflitinho ali. Vamos ver? Pronto. Agora ficou legal. Um some totalmente e depois o outro vem. Ok. Estou carregando 2. Agora eu tenho que fazer o quê? Quando eu clicar aqui, carregar mais. Mas antes, vamos fazer a validação dos dados aqui. O que acontece? Quando voltar o resultado 3, como a gente formular, quer dizer que não existem mais dados para ser lidos. Então, a gente tem que fazer a validação de acordo com isso. O que eu vou fazer? Vou entrar aqui, vou abrir um if, leitura, for diferente de 3, Então, eu vou executar o que a gente já havia feito aqui. Correto? Vou exibir os dados. Então, se for diferente de 3, é porque existem. Se não, abro e fecho novamente. E aí, eu faço o quê? Load more, que é a nossa div que faz o carregar mais, ponto text, e vou passar aqui a mensagem. Não existem mais usuários. Ponto, recarregar, página. Ponto, clique, function. Olha só que interessante. A gente já está armazenando o evento aqui. Então, quando ele receber esse texto, ele já vai receber também um evento de clique. Esse clique vai fazer o quê? Location, ponto, reload. Então, ele vai recarregar a página. E aqui, a gente também tem que esconder o load ler. Correto? Vou passar ele aqui fora. Por quê? Porque a gente está escondendo somente se retornar resultados. Então, se não retornar, a gente também tem que esconder quando terminar a leitura de dados. Vou tirar esse espaço desnecessário aqui. Ok. Então, a gente já tem aí toda a parte de carregamento feita apenas no sucesso. Agora, então, a gente tem que executar isso aqui como uma função. Por quê? Porque cada vez que eu clicar aqui, eu vou executar tudo isso aqui de novo. Então, para que a gente não precise escrever mais uma vez, a gente transforma isso aqui em uma função dinâmica e executa cada vez que clicar e também quando carregar a página. Como é que eu faço isso? Vou passar aqui em cima. Function. Carregar. Usuários. Abro e fecho o parente. Vou passar um data aqui para poder passar o offset e o limite. Abro chaves e vou lá embaixo do AJAX fechar as chaves da função. Então, a gente tem tudo aí dentro da função. Só vai executar quando eu executar essa função. posso dar um tab aqui para passar para dentro. F5 para atualizar. Olha só. Agora não aconteceu nada, tá? Porque está dentro da função e a gente não está executando ela. Esse data aqui vai ter que receber a nossa ação. Até posso passar aqui, instruções, para ficar mais didático aí. Vou pegar o instruções e vou passar aqui no data. E vou recortar essa nossa instrução inicial daqui. F5 novamente. Nada aconteceu ainda. O que eu faço? Terminou aqui a função. Vou comentar aqui. Finaliza função. Ok? E agora, gente. Carregar. Usuários. Abro, fecho o parênteses. Passa as instruções. Se eu não tiver a execução aqui, F5 para atualizar, nada aconteceu. Se eu tiver ela executando aqui, quando carregar a página, ela vai executar a primeira vez a função. Está aí. Já carregou os dois primeiros. Agora, o que eu faço? Eu tenho que fazer com que, quando eu clique no load mar, eu execute novamente a função e atualize o offset. Para isso, eu tenho que ter esse offset, esse limite, como variáveis. Ok? Então, vou fazer o seguinte. var offset igual 2, ponto e vírgula, var limit igual 2 também. Ou seja, a primeira vez que eu executar depois, eu já vou vir com o offset 2, eliminando os dois resultados que já estão aqui. Isso aqui, se você não estiver entendendo a lógica do PHP, eu aconselho que você faça o curso para o PHP. Tudo isso aqui pode ser entendido facilmente no curso. Ok? Vamos lá, então. Quando eu clicar no load more, ponto clique, então, function. Abro, fecho parênteses, abro, fecho chaves, ponto e vírgula. Primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou carregar novamente os dados. Então, vou pegar aqui, eu carregar usuários, ctrl-c, ctrl-v. Se eu deixar assim, vamos ver o que acontece, F5 para atualizar, cliquei em carregar mais, veio mais 2, só que veio os mesmos, porque a gente não atualizou o offset, correto? O que eu faço, então? Antes ainda de carregar mais, eu vou botar o load layer, ponto fade in, e vou passar aqui um fast, ou seja, vou mostrar o div de carregamento. F5 para atualizar de novo, olha só, cliquei, ele carrega, e volta mais 2. Cliquei, ele vai carregar de novo, e voltar os mesmos 2. Agora, a gente tem que atualizar dinamicamente o offset e o limite, ok? O limite vai ser sempre 2, até eu nem preciso dessa varia limite aqui, eu preciso só atualizar o offset, correto? Então, como o limite vai ser sempre 2, a gente tem que sempre ignorar 2 resultados, e continuar somando esse offset, para que ele vá ignorando os resultados que já estão em tela. Como é que eu faço, então? Eu já tenho aqui a nossa variável offset, aqui está errado o nome, offset, correto? Vou copiar ela aqui, e em vez de passar o zero, eu vou passar a variável offset aqui, tá? O que acontece? F5 para atualizar, veio 2 resultados, carregar mais, veio os próximos 2, já ignorou aqueles 2, só que a gente não está atualizando o offset, agora, ele vai retornar de novo, o Marcos e o Pedro, olha só. Então, fiz o quê? Carreguei os dados, depois de carregar os dados, eu vou dizer que offset vai ser maior, igual a 2, ou seja, se for 2, vai ser 4, se for 4, vai ser 6, e assim por diante. Ok? Vamos lá? F5 para atualizar, está aí os nossos dois primeiros resultados, carregar mais, carregou o Marco Antônio e o Pedro Leite, carregar mais, veio apenas o Robson Leite, por quê? Porque a gente só tem 5 resultados no banco. Se eu tentar carregar mais agora, olha só, não existem mais usuários, recarregar página, cliquei, ele recarrega tudo de novo. E está aí, gente, aplicação completa de leitura de dados, com carregar mais, tudo como manda o script. Se você vem executando o curso como ele foi postado aí, prestando bastante atenção em todas as aulas, você não deve ter ficado com nenhuma dúvida nisso aqui, e acredito que ter achado bem simples aí, executar esse resultado, que é uma função que quando a gente vê o ensaio, a gente parece que é uma coisa cabulosa, e se você for ver, é apenas lógica, a partir do momento que a gente já sabe as instruções do jQuery. Ok? E na próxima aula, então, a gente vai fazer o recurso de excluir os dados. E na próxima aula,